METODOLOGIA DE PROJETO do curso de Ilustração Gráfica. Resolvi convidar hoje dois amigos, ex-estudantes, que já foram estudantes como vocês nesta escola de artes plásticas, dois alunos, ex-alunos, e eles vão apresentar o livro deles, que foi publicado recentemente, que é sobre Fernando Pessoa, e eles desenvolveram uma banda desenhada sobre a video-obra de Fernando Pessoa. Uma biografia. Uma biografia. Portanto, vamos ouvir primeiro a apresentação da Catarina Verdier e do Miguel Moreira, e depois vocês têm espaço para fazer questões. Miguel Moreira é o autor, faz os desenhos. Isto é a primeira apresentação, a segunda apresentação, a terceira apresentação. E a Catarina, que sou eu, faz a cor, o trabalho de cor. Vamos dar mais detalhes a seguir. Portanto, boa tarde, obrigado por terem vindo, obrigado à Sara pelo convite. Eu trouxe aqui umas coisas para ler, porque é mais fácil, portanto, para as primeiras ideias, aponta-se primeiro e depois temos a personalidade. Não esqueçam-me de dar as coisas e não devagar e não passar por outras coisas. E portanto, vou começar. O livro que viemos apresentar, portanto, é uma banana desenhada intitulada As Aventuras de Fernando Pessoa, Escritor Universal. A bem dizer, podia também titular-se As Aventuras de Fernando Pessoa, Artista Universal. A troca teria a vantagem de alargar o tema da história, alargar-o no sentido de dar mais amplitude, mas ao mesmo tempo, essa troca levantaria mais dúvidas do que outra coisa qualquer. Sim, porque afinal, toda a gente sabe o que é um escritor. É alguém que escreve coisas, coisas que podem ou não interessar a outras pessoas. Mas o que é um artista? O que é a arte? Perante uma pergunta destas, a reação mais simples seria dizer, como no caso do escritor, que a arte é aquilo que o artista faz, quer seja literatura, desenho, pintura, escultura, música, dança, cinema ou outra coisa qualquer. E acabaríamos por, no final, dizer que essas coisas podem ou não interessar a outras pessoas. Mas isso seria uma maneira um bocado simplista, demais de responder à pergunta. Seria a mesma coisa que de definir uma pessoa pela profissão que tem, ou que nos dias de hoje, de crise económica mundial que não parece ter fim, seria no mínimo imprudente. Um bocadinho à parte, isso de definir as coisas, as pessoas, pelas... Isso de definir as pessoas como se fossem coisas, defini-las pelas profissões que possam ou não ter, pelo estatuto que possam ou não ter, é sempre enganador. Penso que é disso que o Jéssero Má quis falar no seu livro intitulado Um ensaio sobre esse que era. Penso eu, porque só ouvi o filme, mas ainda não li o livro. Se quisermos tentar encontrar uma resposta simples, portanto, mas não simplista à pergunta O que é a arte? Temos que ir à procura dela onde a possibilidade de recorrer a respostas simplistas não existe. Podemos pegar, por exemplo, nos nossos antepassados pré-históricos. O que são, para citar uns exemplos mais vistosos, essas pinturas encontradas em cavernas, não é? Essas pinturas realizadas praticamente às escuras e em sítios onde, como se diz agora, os nossos antepassados nem viviam, nem habitavam, portanto, não eram decorações. Essas pinturas, como se diz agora, nem eram realizadas pela mesma pessoa e eram, em alguns casos, misteriosamente continuadas, completadas, durante períodos de tempo que chegaram às centenas ou milhares de anos. qual era então o propósito dessa arte? Concordarão, de certo, que é uma pergunta muito interessante e concordarão também, de certo, que não sabemos responder a essa pergunta. Mas o que é interessante também é que a dificuldade ou a impossibilidade de responder a essa pergunta leva-nos a colocar outra pergunta mais importante, talvez, que é a seguinte, quem eram as pessoas que faziam essa arte? Não vale tentar responder de maneira simplista dizendo que esses seres não eram nossos antepassados, que eles não eram realmente humanos, já que a ciência moderna mostra-nos que o eram. E, portanto, não vale dizer que não sendo humanos como nós não temos realmente a obrigação de tentar percebê-los. Mas se quisermos de facto prosseguir de boa fé esta pequena investigação filosófica, teremos que generalizar essa pergunta, teremos que tentar universalizá-la. e perguntar e de perguntar quem eram esses seres humanos, passaremos a perguntar o que é um ser humano. Mais uma vez, concordarão de certo que é uma pergunta difícil, mas parece-me também que as perguntas mais difíceis são as mais importantes que colocar. O que é ser humano? Voltando ao assunto que nos traz aqui, é evidente para qualquer pessoa que tenha lido um pouco da obra que Fernando Pessoa escreveu, portanto, é evidente que há um escritor que se preocupou com essas questões. não sei se vocês já leram ou não, Fernando Pessoa. E, portanto, ele preocupava-se com essas questões e de uma forma que era difícil, ou melhor dizendo, complexa. E é isso que o torna muito interessante e foi precisamente isso que me levou a mim a interessar-me por ele e pela sua obra de maneira mais profunda. Quando puseres que eu passo... Ok. Como não sou filósofo e gosto de arte e de banda desenhada em particular, achei que seria uma boa ideia tentar fazer uma banda desenhada sobre Fernando Pessoa. Seria, para mim, pessoalmente, uma maneira ainda mais interessante me interessar por Fernando Pessoa e a sua obra. Mas como eu não quis fazer algo que me pudesse interessar só a mim, pessoalmente, decidi contar a vida de Fernando Pessoa de unir-se até ao fim porque achei que seria mais interessante para outras pessoas. O resultado, portanto, desse meu interesse, dessa minha vontade é o livro de que estamos hoje a falar, de que estou eu hoje aqui a falar. A história foi escrita por mim, os anos também e a Catarina Verdi fez a cor da band desenhada. E agora, se quiseres mostrar mais imagens... Portanto... A história que se contém neste livro é a história de Fernando Pessoa desde o nascimento até à morte. A história da criança, do adolescente, do jovem adulto, do adulto e do adulto envelhecido prematuramente que morre com 47 anos de idade. Queres falar deste... Só primeiro deixa-te dizer. Não, vou continuar. Depois podemos sempre voltar atrás. Mas também quis contar essa história, que é conhecida, não é? Portanto, acabou até por morrer com 47 anos de idade, mas eu queria contar esta história como se não lhe conhecesse o fim. O que é que eu quero dizer com isto? Para poder contar a vida de Fernando Pessoa, tive que ler o maior número de coisas que outros escritores escreveram sobre ele. Grande parte dos escritores, de uma forma mais ou menos completa, tentaram dar-nos um retrato acabado de Fernando Pessoa. E o problema de dar a alguém o retrato acabado de alguma coisa, no fundo, é que não se transmite a esse alguém o processo de descoberta daquilo que é retratado. O prazer do processo da descoberta. Mas transmite somente o resultado final da descoberta. Sem o prazer de o ter descoberto. É como se um professor pedisse a um aluno para decorar uma lição sem a compreender ou pelo menos sem lhe explicar que a lição pode ser compreendida. Se não naquele momento, então mais tarde. Mas voltando ao que eu queria dizer, quis contar esta história como se não lhe conhecesse o fim porque o meu objetivo era tentar compreender Fernando Pessoa e tentar dar a entender que se pode compreender Fernando Pessoa para além dos retratos acabados que se encontram normalmente quando se quer conhecer Fernando Pessoa. Mas também é obrigação nossa, se bem que nem sempre fácil, interessar-nos pelas coisas para além dos retratos acabados que nos apresentam. E por isso, dediquei-me a ler muitas coisas sobre Fernando Pessoa por mais desinteressantes pudessem ser ou parecer para aprender o maior número de coisas possível sobre Fernando Pessoa. Afinal, ninguém nasce ensinado nem se abende já tudo. A própria obra de Fernando Pessoa é vasta demais para se ter dela uma visão global sem se socorrer da ajuda daqueles que em maior ou menor grau se dedicaram a tentar explicá-la no todo ou em parte. Foi assim que eu fui compreendendo determinados aspectos da obra de Fernando Pessoa que de início não me interessavam tanto por os considerar vagos ou confusos ou simplesmente não tão interessados como outros. tenho certeza que vocês já sentirem o mesmo se ler um indicado de Fernando Pessoa. Por exemplo, o heterónimo Álvaro de Campos pode ser mais entusiasmante do que o heterónimo Ricardo Reis. Mas isso deve-se provavelmente ao fato de que Ricardo Reis usar formas literárias que já não estão na moda ao passo que o Álvaro de Campos era francamente modernista. Haverá outros exemplos apropriados na obra de Fernando Pessoa adaptados a cada pessoa e ao seu ponto de vista. Por acaso, uma vez apresentamos apenas lá numa escola que era da secundária e eu de facto disse que o Álvaro de Campos era um bocado mais entusiasmante do que o Ricardo Reis e logo depois houve uma aluna que devia ter os seus 16, 17 e disse ah, eu gosto mais de Ricardo Reis do que Álvaro de Campos. É claro que se vocês não leram nem um bocado do nem do outro não estão bem e quer perceber as diferenças mas vale a pena descobri-las. Até porque há uma discussão estética muito interessante entre o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis em que o Ricardo Reis diz que a poesia é uma coisa e o Álvaro de Campos diz que a poesia é outra. Isso é fascinante porque ainda por cima esses dois pontos de vista completamente diferentes foram descritos por uma única pessoa que era o Fernando Pessoa. Portanto, aí já estamos a entrar dentro de terrenos difíceis e complexos e isso é que é interessante. Continuando. Conhecer a vida de Fernando Pessoa também é conhecer a obra de Fernando Pessoa já que para ele escrever é mais importante do que viver. Logo, dar a conhecer a sua vida é também dar a conhecer a sua obra. Optei portanto por transcrever nesta benazinhada passagens ou textos inteiros escritos por ele que fossem unanimamente considerados importantes e representativos da sua obra acompanhando cronologicamente as várias fases da sua vida já que se trata de uma biografia. E aqui temos uma característica desta benazinhada que não é comum à generalidade dos livros ou textos que tratam de Fernando Pessoa e que é tentar apresentar não só os temas ou ideias importantes da sua obra mas também tentar apresentar o encadeamento cronológico desses mesmos temas ou ideias. O que eu quero dizer é que o que tentei fazer nesta benazinhada foi mostrar portanto a evolução a sequência portanto vamos lá dizer do pensamento de forma resumida de Fernando Pessoa se vocês pegarem um livro na pessoa e quiserem saber um bocado mais sobre ele o que vão apresentar por exemplo é o que se passa nos anos 20 depois vão fazer referência àquilo que se passou nos anos 10 e eventualmente vão falar da infância para depois passar à fase final da vida dele isso pode ser um bocado confuso porque não é necessariamente confuso mas perde-se portanto um rastro da vida de uma pessoa e a vida de uma pessoa portanto é dada passo a passo e é portanto tentei fazer que fosse tentei fazer uma coisa que fosse engraçada e que fosse portanto tentar seguir passo a passo a vida desta pessoa que se chama Fernando Pessoa Outra coisa interessante na obra de Fernando Pessoa portanto é que ele fala de outros escritores ou porque o influenciaram ou porque são referências culturais importantes inserir portanto passagem de texto e algum desses escritores na banda desenhada nas fases a vida de Fernando Pessoa em que eles poderão ter tido mais importância até agora tem estado só a falar da palavra escrita mas enquanto se fala de banda desenhada as imagens são tão ou mais importantes do que o texto na banda desenhada em geral o texto não quer dizer nada sem imagem e a imagem não quer dizer nada sem o texto ou melhor o texto é incompleto sem imagem e a imagem incompleta sem o texto mesmo que haja exemplos de banda desenhada só com imagens e não parece haver exemplos de banda desenhada só com texto como me gosto muito de banda desenhada habituei-me a pensar dessa maneira e foi assim que quis abordar a vida e a obra de Fernando Pessoa uma coisa tem que estar sempre ligada à outra uma coisa é sempre incompleta se não estiver ligada à outra para realçar isso pode-se até propositadamente deixar coisas incompletas como fiz aliás algumas vezes nesta banda desenhada e eventualmente se eu folhearem poderão ver os exemplos provavelmente já foram mostrados aqui pela Catarina alguns deles desculpa e agora perdi-me portanto para realçar isso é isso o que eu estava a dizer é deixar algumas coisas incompletas se quiseres vão ser por exemplo é o seguinte nós depois podemos passar podemos voltar um bocado atrás mas esta imagem por exemplo é um bom exemplo temos aqui uma imagem o título a estrutura da banda desenhada já agora vou mostrar funciona por meias páginas portanto cada meia página tem um título o que temos aqui é o primeiro quadradinho de uma página arco-íris é o título temos a imagem e temos a legenda as bucólicas de Virgílio poeta latino etc data de nascimento e data de morte mas aqui há um vamos lá dizer um pequeno buraco quer dizer aqui a mensagem que é passada qual é o sentido da imagem que está a ser mostrada não é verbalizado é uma coisa que é composta por elementos e tem-se um bocado a adivinhar o que está aqui escrito porque se eu disser onde é que está o arco-íris nesta imagem obviamente não vão apontar o arco-íris porque ele não está aqui nem no resto dos quadradinhos que compõem nem no resto dos quadradinhos portanto é só para comentar a questão do incompleto seguindo a mesma lógica é mais interessante mostrar coisas do que só falar nelas vamos portanto mostrar mais imagens daqui a pouco falar dos desenhos que eu e a Catarina tivemos a colorir para já não transformar Fernando Pessoa em boneco assim como aos seus familiares e amigos foi divertido e relativamente fácil de fazer tu tinhas aí um exemplo da fotografia do Fernando Pessoa com dele o quanto tem 20 anos e o desenho que eu fiz dele com 20 anos queres que eu vá até aí não sei se gostam de desenhar ou não mas fazer já passaste já passaste espera aí isto está agora a andar sozinho aqui isto é relativamente fácil é divertido fazer uma coisa destas pega-se uma fotografia faz-se um boneco é boneca-se e isso dá um gozo dá prazer depois é colorido a Catarina fez o fundo portanto são coisas relativamente fáceis de fazer mais difícil é desenhar os sítios por onde andou as roupas que se usavam no final do século XIX vim no século XX principalmente as das senhoras nesse aspecto tive a ajuda da Catarina porque de facto as toaletes é uma coisa muito importante principalmente no século XX da pesquisa os móveis o elétrico da época portanto houve muita investigação quer dizer se eu fosse a fazer isto de cabeça não conseguiria ter este tipo de resultado portanto a investigação era o ponto essencial para poder conseguir fazer alguma coisa fotografias o arquivo onde foste buscar grande parte delas foi o arquivo de Lisboa como é que se chama o site aqui o fotográfico municipal do não sei quanto Lisboa ah peço desculpa mas não sei um elétrico eu não sei quanto gostei muito de desenhar este elétrico aqui o elevador de centro ajuste agora uns pequenos detalhes em relação à técnica utilizada muito simples os antes foram fetos a lápis sem papel que é valinho nas folhas começava por desenhar os quadradinhos sempre do mesmo tamanho seis quadradinhos por página como veem aqui este exemplo estes quadradinhos formam uma espécie de grelha vamos chamá-la assim eu podia depois modificar o tamanho e portanto se eu precisasse fazer uma representação por exemplo horizontal era só fazer saltar a linha do meio de uma de por exemplo isto era só um sistema uma pessoa tem que começar para algum lado portanto tem uma grelha e depois trabalha nela quanto ao desenhar dentro de cada quadradinho aí é que as coisas se complicam para me ajudar eu tinha escrito antes de fazer a biografia um esboço daquilo que viria a ser a biografia só em palavras e eu ia atualizando portanto essa estrutura biográfica à medida que realizava a banda desenhada com dados biográficos mais precisos a banda desenhada demorou dez anos a ser feita entretanto foram-se descobrindo coisas novas em relação à vida do Fernando Pessoa que é sempre um mistério mas há sempre muita gente interessada em investigar e descobrir mais coisas o que é o Camilo Pessanha o Camilo Pessanha eu não sabia que o Camilo Pessanha e o Fernando Pessoa tinham conhecido antes de fazer esta banda desenhada e de facto conheceram-se é interessante quem era o Camilo Pessanha o Camilo Pessanha era um poeta portanto vamos lá dizer simbolista não conheço poemas de cor ok este é um deles mas este aqui é um deles do ópio viveu muito tempo em Macau o Camilo Pessanha era agarrado ao ópio o Camilo Pessanha era um poeta eu sabia os poemas de cor e alguém teve que escrever o livro porque ele ele não estava interessado a qualquer coisa assim este é um dos poemas do Camilo Pessanha chorar arcados do avião ao céu convulsionadas pontes aladas de pesadelo portanto depois de desenhar a lápis cada meia página vinha a fase de arte final que é passar cuidadosamente a tinta da China e a par os desenhos e o texto tinha escrito nos quadradinhos cada meia página era depois digitalizada no Photoshop o texto era apagado e de cada quadradinho e separávamos cada quadradinho que era depois impresso em tamanho maior em papel de aguarela aliás nas costas do papel de aguarela para evitar que a textura do mesmo se apercebesse no resultado final isto foi uma coisa que a Catarina foi percebendo porque o papel de aguarela normalmente sim o papel tem uma certa textura e quando se digitaliza sim fica horrível pelo menos eu não queria que tivesse textura nenhuma quando se digitaliza fomos-nos a perceber que a textura do papel acabava por se sobrepor à cor por exemplo se quisesses pintar uma parede lisa ela aparecia obrigatoriamente granulada texturada do papel não tinha mesmo nada disso portanto trabalhei no a Catarina foi evoluindo e logo desde o início mas ainda fizemos alguma experiência e depois é que fomos a perceber me dava esse resultado não foi logo do início sim portanto nas costas do papel depois cada imagem era pintada com tinta acrílica e pincel cada quadrinho era novamente digitalizado montado na minha página original a preto e branco no photoshop e aqui era feito todo um trabalho minucioso preenchimento para a cor não saísse fora dos contornos do desenho depois era montado cada por exemplo aqui aqui por exemplo no mar de Sá Carneiro houve o fundo por trás e a figura do mar de Sá Carneiro foi pintada noutro papel portanto dois um com fundo e depois no photoshop com as layers montar limpar tudo o que está o que sai dos riscos e por dentro também completar por exemplo imagina que há um pedaço de branco que não se vê vai-se lá com o verde seleciona-se o verde a cor que está ali certa e vai-se dando os toques é a arte final digamos para ficar tudo porque o Miguel se queria que sempre que a cor estivesse sempre dentro do traço da figura depende isto porque isto o que é curioso é que é uma bandezada pintada à mão mas completada com photoshop portanto na base obviamente que é pintada à mão ninguém vai dizer que o primeiro quadradinho foi feito no computador mas tem aquela qualidade da imagem devido a cor toda foi acertada em relação aos traços portanto no computador portanto mantém-se as vantagens do da técnica mais artesanal e depois portanto a finalização já é informática e é isso que dá já um equipamento já agora uma parte aqui estamos a comemorar os 100 anos do suicídio do poeta Mário de Sá Carneiro que vai-se suicidar agora em Março ah acho que está marcado para dia 26 de Abril acho que 26 de Abril portanto devemos todos chorar um bocadinho não mas ele sofreu só um exemplo o que foi interessante é que chegamos depois volta-se um bocado atrás o que é interessante nessa técnica é depois começamos a perceber que os fundos podem ser utilizados por trás de várias figuras então houve coisas que foram de abençado que foram envolvendo graças às descobertas que íamos fazendo do ponto de vista da técnica o muro aparece em várias se tu deres uma vistória durante a bandeja o muro vai sempre aparecer é sempre o mesmo muro porque a própria azul do Fernando Pessoa também depois foi inicialmente nós pintava tipo cada personagem cada bonequinho e depois percebemos que isso não funcionava porque ia criar alterações e depois no final da banda desenhada tivemos a pôr o mesmo azul em tudo tipo voltar a fazer quase muito trabalho desde o início para ficar sempre com o mesmo azul para dar aquela regularidade do livro porque senão ficava um bocado esquisito como o livro demorou 10 anos a ser feito mas só um detalhe em relação à cor porque o mais difícil a grande dificuldade que ela teve em relação à cor era portanto dar cor a um universo que nós conhecemos só a preto e branco as fotografias do início do século XX são todas a preto e branco o papel de paredes as roupas e aquilo portanto tivemos de fazer bastante investigação não só em Lisboa portanto ainda há algumas cores que são da época claro nos edifícios não sei quando mas é que tem baseado-se em filmes da época e também pinturas para poder não limitar a paleta de cores porque a partir de esta altura volta e meia já não sabia que cor e agora porque senão é sempre as mesmas cores que são utilizadas porque as cores é que eu uso é diferente por exemplo no cinema não é que as coisas já têm as cores quando tu estás a filmar ou fazer um filme a cor já existe já existe agora se filmasses tudo a paleta de branco e fosse-se obrigado a pintar depois como aliás era mas bom o objectivo deste trabalho que de facto demorou quase 10 anos a ser feito era criar um trabalho artístico que pudesse servir de introdução à videóobra de Fernando Pessoa não uma introdução de estilo retrato acabado entre aspas como já disse mas antes uma introdução que dê origem a uma apreciação artística daquilo que se vê e se lê o livro dirige-se a todo tipo de leitor como diz a Catarina aos filhos aos pais e aos avós mas ao contrário das benzenhadas que me encantavam quando era criança trata-se de um livro de difícil leitura porque tem muita informação é também uma maneira de mostrar que as benzenhadas já não são só para crianças e já se vai vendo alguns exemplos de benzenhadas tipo a serem publicadas a Portugal ultimamente e portanto para rematar vale a pena fazer perguntas difíceis mesmo que não haja respostas porque como bem dizia o Fernando Pessoa no único livro que ele publicou em vida a mensagem em 1934 a coisa dessa é engraçada é que a editora que publicou a mensagem em 1934 é a parceria à Empereira que publicou agora a nossa benzenhada portanto é engraçado e como portanto ele dizia em relação eu digo em relação à obrigatoriedade de gostar de fazer perguntas difíceis mesmo não tendo respostas vale a pena fazê-las porque como dizia de facto o Fernando Pessoa num poema que eu não conheço de cor mas que é conhecido valeu a pena tudo vale a pena se a alma não é pequena quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor Deus ao mar o perigo e o abismo deu mas nele é que espelhou o céu eu acho são palavras muito inspiradoras para qualquer pessoa principalmente nos momentos de grande dificuldade em que uma pessoa precisa de não perder o norte e portanto sair a errar coisas concretas sólidas e sólidas e é isso portanto o que eu queria ler é a mensagem que eu vos queria passar se tiveram algumas perguntas a fazer é giro porque aqui falando de modernismo aparece o Almada Santa Rita José Pacheco Amadeus é a geração modernista portuguesa só para dar um pequeno exemplo daquilo que eu queria dizer com a Álvaro de Campos se me permitirem ler em voz alta o segundo quadradinho portanto tem aqui vários certos não é o texto todo é longe disso tem várias páginas mas de facto é o conteúdo do ultimátum do Álvaro de Campos portanto ele escreve isto em 1917 mandado de despejo aos mandarins da Europa isto é na altura da primeira guerra mundial fora tudo daqui para fora tudo daqui para fora ultimátum a eles todos e a todos os outros que sejam como eles todos se não querem sair fiquem e lavem-se falência geral de tudo por causa de todos falência geral de todos por causa de tudo falência dos povos e dos destinos falência total desfile das nações para o meu desprezo tu ambição italiana cão de colo chamado César tu esforço francês galo depenado com a pele pintada de penas tu organização britânica tu cultura alemã esparta podre com azeite de cristismo e vinagre de nitchização colmeia da lata tu Áustria súdita súdita tu escravatura russa Europa de malaios libertação de mola desoprimida porque se partiu tu imperialismo espanhol e tu Portugal de centavos resto da monarquia apodrecer a república sufoco de ter só isto à minha volta deixa-me respirar deixa-me respirar abram todas as janelas abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo é assim de seguida isto tem várias páginas este ultimátum é isso pronto agora vamos continuar aqui a mostrar algumas imagens e vamos conversar o que é que vocês dúvidas que tenham coisas que querem saber conversar quiserem não também não são obrigados aqui conhecem esta situação esta situação que está aqui contra a rejeição de que era um alvo no período do modernismo artístico quando saiu o Orfeu eles eram chamados de malucos e então ah somos malucos então vamos lá ser mesmo malucos ah somos do manicômio manicômio para não ser gozados mas bom é a vida não é o Almada de Sousa Cardoso é uma exposição em que o Almada diz que é a mais importante exposição que é o Almada de Sousa Cardoso que é o Peritinho para a Índia só que eles não gostam da exposição e corpem nos quadros e é uma exposição e apresentando o final do Almada dica no poema litoral aham difícil eram tempos interessantes temos aqui a Ofélia Queiroz por acaso só tenho as quadradinhas aqui mas podemos depois mostrar mais se quiseres mostrar talvez coisas do blog não sei agora vamos Bernardo de Soares portanto se quiseres mostrar no livro o episódio a certa altura a banda já tem muito texto não é? tem muita informação mas depois decidi fazer portanto em determinada altura uma adaptação entre as pessoas o que eu quis fazer em determinado momento foi mostrar um dia na vida do Bernardo Soares eu optei por fazê-lo sem palavras então dá uma espécie de pequeno isto é o lado assim um bocado conceitual artístico da coisa dividi o spread em quatro mas é cronológico sim isto é é suposto que dividi o spread em quatro mas é cronológico ou seja a primeira divisão tem uma continuidade histórica para a segunda e da segunda para a terceira ah ok não são partes isoladas que depois se interligam lá está eu acho que a vantagem o mais difícil é de facto começar do início e chegar até ao fim portanto realmente são os passos um depois do outro não estão as datas todas explícitas mas depois vais percebendo qual é realmente o ano por exemplo 1904 1925 mas sim começa no final aliás começa com o nascimento aqui bebe e depois acaba na morte mas realmente é tudo cronológico é tudo cronológico aqui há a parte portanto do pequeno livro dentro do livro o lado conceptual artístico temos aqui a bandzada que se intitulasse o ator de Fernando Pessoa temos aqui as aventuras de Bernardo Soares ajudando agora o livro na cidade de Lisboa e portanto aqui modifiquei um bocado a estrutura decidi fazer uma página inteira e não há uma única palavra neste dia portanto da vida do Bernardo Soares talvez tenhas algum exemplo que é o livro do Desassocego sem palavras vai fazer referência a aspectos que estão no livro do Desassocego quem ler o livro do Desassocego vai encontrar são episódios vai encontrar elementos e coisas que estão aqui e esprende portanto da passagem específicas do livro para depois criar as ilustrações vocês aqui nesta imagem reparam em alguma coisa curiosa talvez não seja o melhor exemplo não se há alguma coisa que vocês reparem aqui que seja não mas não é o melhor exemplo porque eu sei a resposta e portanto posso dizer que não é o melhor exemplo não é? então não sei se está melhor ok vai mostra aí olha esta aqui é um bom exemplo não eu acho que esta aqui é o melhor exemplo ok é o perfil da pessoa sempre sentado no seu banco certo? mas de quadradinho para quadradinho há uma diferença o tamanho muda o tamanho muda vai minguando mas isto aqui já é uma questão de mudar as clássicas não foi propositado porque é para lidar com o tédio e é para tentar fazer coisas interessantes portanto se eu fosse sempre desenhar da mesma maneira eu ia perder a paciência e também não tinha grande interesse e é um bocado aquela história um bocado é aquele lado um bocado do conceito que está ligado à composição musical também há aquelas experiências vamos lá dizer mais modernistas também porque há três tamanhos de frente a pessoa nesta passagem grande, médio e pequeno e depois fui e eles não estão sempre de seguida funcionam por simetrias temos uma página temos um grande médio e pequeno na página em frente vamos ter um pequeno médio e grande e isso ajudou-me a estruturar a coisa e portanto tornar a coisa mais divertida e deu às outras possibilidades isto aqui por exemplo isto é um truque interessante de fazer em baseada resulta porque naquele quadradinho horizontal de cima os personagens estão todos virados de costas depois quando se deixa estão todos a olhar para nós quer dizer dá sempre a fazer coisas interessantes e pelo menos que enriquecem um bocado a leitura no caso das colunas em casa à noite depois vai para a cama dormir dormir não porque é uma insónia o Fernando Pessoa tinha o Bernardo Pessoa tinha graves o Fernando Pessoa também mas a insónia é um termo muito recorrente no livro de 16 e aqui é a rua dos douradores à noite queres mostrar as duas porque fazes o livro dentro do livro em que há capa e contra capa esta será a contra capa aqui a versão de dia e aqui a versão de noite isto é um caderno o desenho é o mesmo claro pode ser editado a cor é que é a outra pode ser editado como um caderno pode ser do livro também por exemplo mas tivemos um naquela apresentação que estavas a falar Sara um dos dois já o Ricardo Belo Mora está a falar e ele achou muito interessante porque nesta fase final do livro já se está mesmo a sentir que a pessoa vai morrer e de repente temos um episódio de 100 palavras que ocupa de mais de 10 páginas em termos da estrutura narrativa isto são coisas que nos afastam um bocado daquilo que se dá em artes plásticas isto e aquilo uma pessoa tem que ter um bocado mais de interesses e portanto tem que seguir um bocado os seus interesses e tentar fazer coisas interessantes a Praça do Rússio na época nós vemos ao longo da banda desenhada a Praça do Rússio ela própria muda aqui é uma altura em que passavam imensos carros era um caos o Agostinho da Silva conhecem? já disse o filósofo brasileiro português viveu no Brasil viveu muito tempo no Brasil conheceu o Fernando e é isso nós já estamos e aparece aqui na da desenhada não está ou não? já me posso ir embora? não posso? ainda não agora vamos conversar não, mas eu não vou fazer conversa sozinho ok, Niofito não há morte I know not what tomorrow will bring e pronto acaba morro no dia 30 de novembro de 1925 pouco depois das 20 horas e fecha a cortina é o último quadrado esta nós durante um pequeno período de tempo portanto foram quase 10 anos no início da investigação e não sei o que de certo momento tive que me dedicar a tempo inteiro a isto portanto não ganhava dinheiro mas depois cheguei a ganhar chegamos a ganhar uma bolsa de um apoio à criação artística que era um à época eu era o deputado que era o Rui Tavares que agora concorreu que era um para as eleições era o dirigente do Partido Livre exatamente e ele estava na apresentação e ele dizia que ele teve algumas dificuldades porque eles atribuíam-nos a bolsa mas as pessoas é que ele mostrava as coisas tinham tendência portanto a deitar um bocado baixo o trabalho dizendo que era infantil mas o que é que é isto é infantilóide o que é que é isto as primeiras páginas eu entro mesmo naquele devaneio tipo engraçado da infância de Fernando Pessoa e a banda desenhada portanto ser um meio também que atrai a infância então fiz isso daí a aparecer o morte quer dizer este desenho aqui foi feito em 1999 foi a primeira ideia foi a primeira vez que eu tive a ideia de desenhar Fernando Pessoa em Bnei quando o Miguel ainda estudava aqui na Exate e fazia umas fanzines e começou a aparecer o Fernando Pessoa assim tipo mais no gozo sim sim claro depois é que começares a te interessar e a ler e achar que realmente já chega de gozar e vamos fazer uma coisa a sério pronto e aí foram quase 10 anos a trabalhar é claro que eu fiz isso cá nas caldas quando estava a estar às plásticas mas não era daquelas coisas que eu nem estava a mostrar muito aos professores porque não é muito interessante não não era avaliável não é avaliável não dava para dar nota não é avaliável mas em relação a este público em relação a este público específico podem falar disso à vontade porque na base na base eles querem a ilustração e banda desenhada e concept art não tem 70 manias que são artistas é isso? ah mas a mania trabalhamos nas fronteiras exato ou seja há certos rótulos que aqui procuramos que não não colem que não fiquem quadros exatamente isto é gravado não é? não mas a ideia é trabalhar em não não eu posso dizer mal sem fronteira sem fronteira aqui ou na fronteira ser crítica em relação a algumas coisas e não queremos dar as plásticas mas portanto é tudo o pessoal que gosta de ilustrar e desenhar que temos aqui não é? então isso é arte não é? ok isto é o desculpe só fazendo uma contextualização no no contexto do curso a ideia será ir buscar todo o lado de composição e de comunicação que possa vir do desenho gráfico e todo o lado poético e de exploração que possa vir das artes plásticas é esse o território deste salto pode só mostrar vai ao blog privado e mostra-me tens que abrir eu nós isto bom a Bandzé foi publicada agora e há uns meses antes ela foi publicada acho que um professor do ensino secundário em Aveiro não é? sim conheceu o trabalho pela internet e convidou-nos para apresentar um livro que não era publicado no dia do livro foi divertido então eram uns alunos que deviam ter era décimo décimo primeira não sei que idade é que tinham muitos novos mas de facto nota-se que hoje em dia a questão da imagem é mais complexa do que parece a gente sabe que é um analfabeto é alguém que não sabe ler palavras o problema é que em termos visuais há muito como é que é dizer analfabetos também nós percebemos que não estamos tão educados para interpretar mensagens visuais eu gostava de dar um exemplo interessante em relação a isso diz lá qual é podes passar a parte da Ofela quando eles se conhecem é antes de dizer tens de dizer testes testes Ofela Ofela sim ok só isto como uma coisa isto portanto o blog é público a Bandazinhada tem uma estrutura de composição porque tem 166 páginas cada cada etiqueta daquelas é um grupo de 5 páginas a Bandazinhada foi feita por grupos de 5 5 5 5 e então fui criando uma introdução que tem 15 meias páginas desenvolvimento tem 270 depois a introdução também tem 15 e eu gostava só de dar um bocadinho clica nesse então estamos a falar de alunos tipo quem tem para aí não sei 16, 17 o segundo quadrinho horizontal o primeiro quadrinho horizontal diz trabalha agora numa firma com designações na rua da Assunção para o seu primário e outros dois sócios o Félix um capitalista pacato e o Valadas que é guarda nacional republicano e não aprecia a fama de pessoa agora pergunto eu quem é o primo quem é o Félix e quem é o Valadas ok o Félix um capitalista pacato qual é que é é o segundo e o Valadas é o guarda nacional portanto mas isto aqui é uma maneira um bocado mais súptil e talvez complexa do que simplesmente descrever mostrar apontar este chama-se assim não sei o que mais é engraçado são questões de perspectiva são coisas que há mais exemplos nota-se que mas é isso faz-se acompanhar pela tia tem 19 anos e chama-se O Félix e qual das duas é que é não se sabe tanto mas depois vai-se descobrindo aquele exemplo em que tu trocas quando ele vai fazer o exame no dia 16 de dezembro 1904 pequena curiosidade o Fernando Pessoa estudava estudou em África do Sul portanto na altura era uma colónia britânica e ele chegou portanto havia um a questão era ganhar uma bolsa de estudos em Inglaterra numa universidade tipo Oxford ele fez o exame ele teve a nota mais alta ele não foi mesmo assim estudar porque deixaram-me fazer o exame apesar de ele não ter estado inscrito durante dois anos na escola portanto ele ganhou teve o prazer de ganhar e teve o desprazer de se ver recusado depois a bolsa ele acabou portanto em estudar por causa disso há quem diga que fosse por ser português os britânicos os britânicos tipo que eu lhes mal que o melhor aluno fosse um português e não um inglês então houve ali descobriram que ele já que não estava inscrito então não lhe deram o bolso e ele ficou no caso de estudar se eu tivesse ido para a Inglaterra era o a linha de baixo antes do exame depois do exame durante o exame mas vamos a ler antes do exame e então como é que lhe ocorreu há aqui um problema depois do exame ele está a realizar o exame durante o exame ou não ele outra vez isto é antes isto aqui tivemos dois revisores da Bananzeada um dos revisores é que eles vêm corrigir as gralhas os erros ortográficos não sei o quê que insistiam a dizer que havia aqui um erro o antes do exame a legenda antes do exame não devia estar depois do exame devia estar no terceiro e durante o exame devia estar no meio mas bom acho que o meu microfone não está a dar não foi foi tudo escrito à mão não foi tudo escrito à mão tudo escrito à mão sim sim não eu agora estava a divagar tudo escrito à mão é a par deu um trabalhando carácio não mas eu agora não voltaria a fazê-lo isto tem muitas correções de photoshop a Bananzeada toda foi protegida as letras tiveram que ser todas limpas com a borrachinha porque comecei o pessoal da Bananzeada antigamente era com a par e não sei o quê o pessoal que trabalha antes da era tecnológica toda de hoje em dia era o a par portanto primeiro a lápis e o a par e eu meti-me na cabeça que iria fazer assim também o que foi má ideia porque não há pares da qualidade quer dizer é difícil encontrar material qualidade mas fica muito mais bonito mas tem meio e fez tudo à mão dá mais trabalho mas fica bonito fica aliás as más línguas dizem ah demorou tanto tempo porque foi escrita à mão não foi por causa disso então foi porquê dá muito trabalho há muita coisa para ler há muita coisa para descobrir porquê vocês têm partes de imagens da pesquisa dos personagens sim aqui no bloco quando eles começaram a surgir falem-nos um bocadinho desses momentos de muito não grande parte do trabalho fica um bocado desaparecido porque de facto o Miguel trabalha-se a lápis é assim o Miguel tu iniciaste a banda desenhada em que ano? o estudo das personagens aí era preciso encontrar num blog mas há aí uma parte onde se mostra um estudo para o Centro Rita Pitor isto não é tão complexo como fazer cenografia ou como é que se chama as pessoas que fazem os fatos ou não sei o que ajudem-me lá os figurinos os figurinistas não é tão complexo a pesquisa fotográfica é que é a base a pesquisa fotográfica é a base o arquivo municipal fotográfico de Lisboa fotografias na internet fotografias de Fernando Pessoa mas por exemplo o neco do Fernando Pessoa também evoluiu tudo os primeiros sim por exemplo isto é um processo por exemplo de criação de uma página que não aparece na banda desenhada se quiseres clicar em cima e mostrar uma depois da outra portanto isto é o resultado final mostra lá o primeiro o primeiro isto é o esboço não é? esferográfico e tal 2004 não há preocupação de fazer desenhos bem compostos a ideia é tentar ter alguma ideia o mais difícil é sempre fazer alguma coisa a folha branca a folha em branco é sempre um problema portanto temos que preenche-la com alguma coisa e depois quiseres mostrar o do meio aqui portanto já é a versão final a preto e branco e depois a cor é acrescentada mas aqui não há tempo detalhes aqui em 2004 o boneco era diferente a tua abordagem ainda do boneco me deram um bocado diferente depois tu vais adotar não é? nota-se não há nenhuma crítica para o pulmão nota-se daquelas primeiras pranchas que lá estavam depois para aquelas mais finais nota-se que há o hábito do desenho daquele personagem a repetição há ali um apurar da linha que fica mais presente um bocado característico da banda desenhada à medida que se vai fazendo arredonda-se um exemplo muito interessante disso é o Asterix em termos gráficos é muito elucidativo se forem ver os primeiros álbuns do Asterix e do Obelix as personagens são um bocado de rígidas e um bocado diferentes depois aquilo é um estilo que se arredonda com o tempo mas há mais exemplos técnicos aí que seria preciso muito talhados como é que foi gerir um volume de trabalho tão grande? a estrutura é que ajudou porque o Miguel definiu a estrutura o número de meias páginas portanto foi tudo definido mas sabiam logo isto vai ter 160 não, é preciso terminar tinha que definir balizas tinha que definir é com a questão da produção ou isso veio a seguir o pensar a produção tipo ok isto é porquê porque tem que não, foi para definir um número foi por causa da brincadeira numérica foi para definir um número foi quase matemático definiste uma estrutura por acaso aparece aqui não sabes onde é que aparece aqui um um desenho dessa estrutura está aqui num documento não sei se sabes onde é que está aqui no blog ok já fiz com isso Tatarina podes falar um bocadinho da tua parte eu fui a escrata não da pintura não é e que a Catarina é artista fez o custar de plásticas cá nas caldas e não tinha formação eu tive que obtecer às ordens mais ou menos não a formação fala mais ou menos mas o Miguel definiu mais ou menos ele sabia ele disse que cor é que criou o Fernando Pessoa era um azul depois chegámos a este azul que é um azul hoje é um normal definir um azul não muito claro não muito escuro até por causa nós temos aquela ideia do Fernando Pessoa deprimido aquela personagem vestida de preto nós queremos ir um bocado contra isso porque não entendemos que o Fernando Pessoa fosse de fato um deprimido achamos que era uma pessoa com um grande sentido de humor que isso está patente naquilo que escreveu e no próprio gozo que é a criação dos heterónimos e sim também mas não é só isso não é como é que uma pessoa quando estás com uma grande pressão ou passas a vida numa grande pressão não fazes nada permite simplificar a pessoa é azul e tem um laço vermelho porque também tem a ver com a banda desenhada tem a ver com as cores primárias o homem-aranha azul e vermelho portanto e isto tudo tem um ar um bocado tosco os bonecos também tem um ar um bocado tosco e a cor vai acompanhar também esse lado tosco porque não tem sombras não há uma preocupação às vezes aparece uma sombra ou outra mas não há essa preocupação nem de ser muito correto os azulejos por exemplo são inventados eu não não mas tu baseaste em exemplos eu baseei-me em exemplos mas não copiei nenhum olha só isto nenhum azulejo que estava naquele edifício porque nós fomos às ruas e fotografámos as ruas mas não copiei eu criei o azulejo parecido que faz lembrar o azulejo português não é tive essa liberdade o elétrico também não era amarelo naquela época ali tinha que ser um amarelo porque as outras coisas que experimentei não davam por exemplo o edifício está verde também foi invenção minha tinha essa liberdade mas depois tinha que obter também mas no ponto de vista técnico sim e o Miguel faz aquilo que eu digo que no final porque a questão do volume de trabalho uma pessoa tinha que ter uma certa consistência é um trabalho que demora anos a fazer a pessoa quando está a fazer ele não sabe como é que vai acabar ou o que é que vai fazer no dia seguinte portanto convém tentar definir o rumo nós a bandazinhada foi evoluindo isto é uma versão anterior de uma página e isto foi depois a versão que fizemos no final portanto depois de fazer depois de a bandazinhada estar acabada nós já tínhamos conseguido uma espécie de estilo um resultado estético que depois obrigou-nos a voltar atrás e portanto a corrigir uma série de coisas isto é outro exemplo algumas coisas foram melhoradas não é em que se nota realmente e depois a bandazinhada ficou toda homogeneizada e portanto isto é um exemplo aqui também o papel de parede também foi inventado não é assim tudo incertinho não é aquela tem um aspecto assim um bocado antigo se calhar tipo a etis não tem aquele aspecto hoje em dia assim tudo com as cores planas ou com não é mas e pronto e também demorou mas isso ajuda a fazer a diferença a questão de não ser a cor plana porque há corrijam-me se acharem que vou dizer alguma ajeleira mas eu acho que é aí que entra o lado da colaboração não é há toda uma noção digamos bidimensional e de composição de enquadramento não é mas depois há também uma liberdade na abordagem à cor às texturas e até à definição de uma determinada época que tem a ver com o modo de fazer e a própria cor muitas vezes também define o espaço por exemplo muitas vezes o Miguel não desenhava partes há partes em que a cor trabalha sozinha sem traço em algum fundo é o bom do trabalho de colaboração porque há há um complemento criativo o trabalho deixa de ser só o do Miguel e da Catarina o resultado visual é enriquecido isso foi um bocado o Miguel inspirou-se também de um autor que é o Frank Miller que trabalhou muito com a mulher e quando o Miguel me disse olha eu quero que tu faças a cor mas assim vais definir os passos às vezes e pronto e seguimos um bocado esse exemplo dessa construção eu estava a falar há bocado de às vezes dificuldade em ter ideias às vezes é preciso saber pedir emprestado mas pedir emprestado não é roubar aqui o Bernard Soares portanto na Rua dos Douradores se inspirou-me neste desenho de outro autor ilustrador há pouco tempo vi um livro dele na FNAC que é o H. Morato acho que não sei qual o nome dele mas é Morato portanto aqui é que vem a ideia o Fernando Pessoa em Grande na Rua eu fiz isto mas como também lá está eu só quero pedir emprestado não quero roubar sou obrigado e gosto disso portanto fazer referência efetivamente no blog ok de facto eu fiz esta imagem mas inspirei-me nesta não estou a tirar na arte especial que esta imagem existe por si mas eu próprio portanto é importante reconhecer as fontes e o trabalho também do meu 10 anos houve muita investigação houve sobrevivência não é às vezes estávamos a trabalhar os dois o Miguel teve depois só ele em casa a trabalhar eu é que trazia o dinheiro para casa eu trabalhava num emprego qualquer portanto isso depois fez tudo sendo gerido e é por isso que demorou também tanto tempo e realmente foi uma persistência não desistir vocês já tinham a editora ou foi um processo também de procura foi um processo de procura em terminal depois a serial foi vendida e depois isso nós tivemos aí uns 3 anos sem editor em 2008 tivemos uma possibilidade com a serial que permitiu-nos também continuar ter aquela vontade porque senão como é que tens que ter algum incentivo a saber sim e depois o momento em que a editora ficou interessada começou a trabalhar mais mas depois não se efetivou perguntou-se sim diz ah desculpe o microfone estou a tentar encontrar alguma coisa fixe para mostrar boa tarde já que estavam a falar da parte agora da editora no que toca ao livro ele é a 4 não é maior ligeiramente maior foi a editora que obrigou que fosse este formato foi o formato que o Miguel idealizou de início nós queríamos um formato grande quando tivemos o primeiro contato com a primeira editora ficou definido um tamanho de página quando fiz esta ilustração portanto do Bernardo Soares a diferença desta ilustração das outras é que não tem margem branca portanto o desenho ocupa a folha toda e como nessa altura que o editora estava a definir um formato que era 34 centímetros por 24 eu vi se este desenho neste tamanho ficou a editora foi-se embora a banda desenhada continuou e estes editores não se importaram de utilizar exatamente o mesmo tamanho não é a 4 a 4 é pequeno mais mas a impressão é digital não é tão fixe se fosse a recete e o papel também não é do nosso sagrado é muito brilhante pronto mas está cá mais perguntas nós pensávamos que sim o tamanho mas eles como fizeram uma impressão digital acho que as condições são diferentes na questão da impressão offset é muito importante o tamanho do papel é condicionado pela máquina que é utilizada e pela rentabilidade da coisa acho que aqui eles não tiveram preocupação em relação a isso não eles quiseram aceitar um projeto como veio mal de ser em digital a impressão digital é que por exemplo salta aqui algumas letras faltam algumas vírgulas pontos reticências por exemplo aqui só tem dois é isso são pequenos talhos da impressão que falham coisas cositas mas isso não é nada não é assim muda por exemplo a viagem aparece vagem porque salta o i aparece não olha boa pergunta boa pergunta mas salta o o fato é que salta aliás viagem e salta igual em todos os exemplares é impressionante se quiserem ver não sei curiosos se quiserem também passar o livro não trouxemos mais esse é o exemplar que já está mais manuseado mas já agora quando vocês fizeram a arte final ou foram eles que fizeram a arte final eles só eles pediram o ficheiro num formato específico nós entregamos o ficheiro em photoshop e o tipo de desilascoso eles pôs montar fizeram a paginação certo ou seja seguiu o ficheiro original e a partir daí nós temos os ficheiros todos numerados AB por exemplo nós entregamos meia página portanto horizontal e eles é começa 001A 001B e portanto o paginador deles ele é que faz a paginação ele é que criou a grelha o espaço entre as meias páginas e ficou ou seja foi nessa comunicação quando o ficheiro deixa as vossas mãos que desapareceu ali aqueles i's não há maneira de ceder não foi na impressão mas é não sabemos eu acho que é muito estranho não fiz uma prova vocês não fizem uma prova sim mas não fiz uma prova foi um bocado mas isso foi só foi mesmo na impressão não sei o que é que é com a máquina mas não sei se foi eu já tinha dito isso eu não sei se é na impressão ou se foi se é na nos ficheiros ok então mas ele apagou não não sei olha isto é isto foi um estudo feito pela Catarina portanto para tentar perceber como é que o Ophelia que era hoje iria-se vestir mas já dámos o que eu fiz mas foi a Catarina que fez isto depois inspirei-me esta parte depois de cima sou a desenha são os ricos o Almada o Santa Rita não é só mas não encontrei se quiserem depois ver o blog eu acho que é interessante porque mostra mostra um bocado os bastidores o blog acompanhou o processo de nós à medida que íamos fazendo à medida que o Miguel ia fazendo ia publicando e isso também permitia perceber onde é que estava e continuar à medida que o Miguel ia fazendo ia publicando as coisas no blog alguma documentação às vezes em termos de feedback já ultrapassaram já ultrapassaram já ultrapassaram já foi ultrapassada a questão da publicação ainda ainda estamos no blog que era mais do que uma banazinhada dizer que o livro era uma banazinhada era um bocado redutor que era mais um ensaio quase sobre Fernando Pessoa pronto sim a questão do grafismo é uma opção não nos cabe a nós dizer isso senão estamos a ser muito pretenciosos mas eu posso dizer porque não fui eu que fiz eu só pintei é um bom trabalho o texto o texto tudo à mão e a capa não sei sério há banjadas de facto há autores que eventualmente fazem isso mas é para dar um ar tipográfico ao livro para dar um ar assim real a capa de zonas letras da capa não é? é mas achas que podia ter ficado bem eu gosto muito mais do texto está ligado? não isto porque de facto nota aqui uma diferença de qualidade entre a inserção de texto na capa e a inserção de texto na banda desenhada é mais natural e gosto muito 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 mais do texto da banda desenhada propriamente dita do que da escolha tipográfica que é feita na capa não houve possibilidade de comunicar muito nós tivemos a ajuda de um ex-aluno também que era o Zé Roas o Zé Mendonça ele é que nos ajudou também a fazer a capa mas foi difícil a comunicação não foi das melhores já ele quer em publicar foi fixe e há coisas que não conseguimos que fosse o que o Zé tinha feito porque a capa que nos mostraram era horrível era ainda muito pior ou seja porque a capa no fundo acaba por não ser da vossa autoria portanto não não a capa é da nossa autoria mas esse lado das letras não é a ideia do espaço universal e o Fernando Pessoa é a ideia do Miguel só que realmente o desenho não foi feito e isso acho que o Miguel já estava a fazer a nossa autoria é da nossa autoria mas a escolha das letras do lettering não é nossa mas o Miguel já não conseguia fazer nós só fizemos a imagem nós só fizemos a imagem e ele é que depois fez os arranjos ele é que optou por o nome de editora tão grande hoje nós somos muito levantados mas a ideia de base é minha a ideia de base é minha mas o pior da capa realmente é uma coisa interessante desenhada ah do photoshop então quando começamos vocês já trabalham com photoshop e essas coisas e às vezes não sabem o que é que as ferramentas fazem ou como nós no início no início não percebemos patavina do photoshop fizemos o curso de artes plásticas e o curso de artes plásticas não contempla técnicas desse tipo agora já contempla não não pois infelizmente porque realmente passar 5 anos ou fizemos só em arte vídeo fizemos só em arte vídeo e aí trabalhamos com o Premiere mas tudo o resto foi autodidata pois e nós também também foi também foi essa experiência aliás ser autodidata mesmo se estude tem que ser a base porque senão não há não há depois no final é que uma pessoa percebe isto fazia-se assim que estupidez nós gravamos muitos de tempo para fazer mas pronto é assim vai se descobrindo e tem que se experimentar tem que se estragar aconteceu assim alguns episódios mas o que é interessante os momentos desapareceram o Bernardo Soares por exemplo acabámos de fazer o Bernardo Soares e a página do Fichero foi fui eu que fiz isso não sei como perdeu-me um monte de páginas deitei fora não sei como desapareceu aqui é outro exemplo portanto do estudo das personagens temos aqui o Santa Rita Pitor com um fato muito giro que ele tinha muito revolucionário e a Catarina fez um esboço portanto permitir a mim depois tentar perceber que a dificuldade às vezes de facto de passar de uma fotografia para um boneco nem sempre é fácil num caso de Santa Rita não e portanto este resultado aqui final veio depois do trabalho da Catarina que é esboço mas que transmite a ideia a ideia é que realmente as coisas demoram tempo e é preciso muito esforço não há mais questões eu tenho então digam uma coisa tendo em conta que estamos a falar de dois artistas plásticos certo é fazer um um trabalho que que a determinada altura e se torna mesmo conjunto como é normal nestes trabalhos que demoram tanto tempo e que precisam mesmo de muita comunicação e de saber lidar com frustrações ao longo do tempo porque é mesmo assim assumem este trabalho como um trabalho vosso de artistas plásticos ou é um eu estou a perguntar isto ao ver pela minha impressão ao ver as imagens e por aquele tal comentário do jornalista que disseram há bocado se é algo que possa ser incluído no vosso percurso enquanto artistas ou se é digamos um pequeno desvio barra curiosidade é um grande desvio e é o desvio mais importante porque o percurso o percurso enquanto artista é inexistente é inexistente quer dizer o desvio das artes plásticas para neste caso a banda desenhada que é um interesse meu e a colaboração da Catarina que é mais pintora e portanto colabora como colorista é um desvio é um desvio mas é um desvio no sentido de facto de realmente querer fazer qualquer coisa ao passo que seja relevante ou que não não ao passo que eu por mim não seria artista plástico nem pretendo ser estudiar as plásticas mas de facto não era com a pretensão de ser artista ou o que quer que seja porque de facto tinha coisas que eu gostava queria explorar gosto de desenhar quis ir mais longe nisso e portanto de facto nem é um desvio é o prolongamento vamos lá dizer como eu disse há bocado quando estava a mostrar aquele primeiro desenho que eu fiz em 1999 não é uma coisa que se quer que eu até poderia eventualmente querer mostrar aquilo a um professor de as plásticas mas para quê portanto são coisas minhas é mais interessante não ia ser apreciado provavelmente não 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 eu tive uma professora uma vez que não era arte mas ela não era arte portanto eu acho que o curso de as plásticas no caso de as plásticas a situação aqui dos alunos é um bocado diferente para a maioria para a grande maioria eles vão ter argumento de banda desenhada também pois que apurraram sim nós também tínhamos a disciplina de banda desenhada tínhamos uma disciplina de opção de banda desenhada argumento de banda desenhada tivemos não te lembras não tiveste era o profissional depois que eu não escrevi artes plásticas às plásticas no caso da Caterina por exemplo saia mais este mural aqui da autoria da Caterina portanto não só escreves à Caterina como tive a obrigá-la a fazer a ganhar dinheiro não tive a obrigá-la a fazer menos do que aquilo que ela sabe fazer ah sim tiveste a trabalhar também claro eu estou aqui tentava ver se encontrar alguns exemplos de coisas e bom isto também isto aqui é o trabalho de artes plásticas da Caterina já que estamos a falar nisso não gosto nada de artes plásticas são dois anos são dois anos a técnica disto é lápis de couro aqui já não depois dessa experiência violenta com photoshop ao fim desse tempo todo chegas ao fim e apetece-te nunca mais olhar para aquilo e voltar aos mídias tradicionais ou continuas ou agora tens vontade de continuar a fazer coisas continuo a fazer coisas com photoshop brincar faço zombis faço brincadeiras brincar as de verde não volta e meia faço brincadeiras e desenhos já as desenho não mas a técnica toda mas muito mais livre eu só usava o photoshop mesmo para não mas no tratamento de imagens tu adquiriste uma série de conhecimentos técnicos adquiriste e agora não passas sem eles não só a nível não só a nível não só a nível do uso das ferramentas mas até ao nível das especialidades no outro dia pus um pequeno desenho meu eu criei a minha página no facebook pela primeira vez no meu dia pus um desenho meu na foto de perfil e a Caterina disse-me logo mas se tu faz isso se invertes a cor passas em negativo fica muito melhor este método de pensamento já é quem passou pelo photoshop e já conhece muitas coisas portanto de facto adquire-se conhecimentos tens noção do resultado pode ser melhor pode ser mais longe em determinadas coisas de facto a Caterina continua a explorar não fiquei adquiriu conhecimentos que não vai esquecer obviamente e portanto não sempre surgir com uma possibilidade qualquer consoante aquilo que estava fazendo editar desenhos meus depois o que eu queria trabalhar agora é um desenho para poder tratar da paginação para fazer a paginação era o que eu queria agora não os conhecimentos adquiridos a altura não se esquece porque foram úteis e sabes que podem voltar a ser úteis isso é importante eu quero pois não mas só quando tu ficas assim abre o programa e fica assim a rapa aquilo como é que eu sei há tutoriais e vou começar a ir aos tutoriais a pesquisar mas nós estamos completamente normalmente uma pessoa vai à procura de conhecimentos quer fazer qualquer coisa e depois portanto então confronta-se com a falta de conhecimentos que pode ter em relação às ferramentas ou não vai utilizar mas se a partir da pessoa não tiver vontade de fazer nada tanto faz quer dizer se me deres um programa ou photoshop para fazer um desenho só com ele eu provavelmente não vou fazer nada com ele vou perder a paciência e passar 30 segundos estou a fazer outra coisa vou tentar conversar com um amigo ou com um desconhecido mas se eu quiser fazer qualquer coisa no photoshop mesmo não saiba fazê-lo portanto a minha vontade vai ser maior e a minha resistência a lidar com coisas conhecidas tem que ser maior também mas de facto quando se adquirir os conhecimentos eles ficam e o modo e o modo de pensar fica também como dizia já não sei quem o Bruno Maunari nada se espera tudo se transforma agora estamos completamente rastros sim não mas são muitos anos uma pessoa ganhar dinheiro gostarmos de ganhar dinheiro com o livro só uma pergunta o crame o crame era uma inspiração o crame foi uma inspiração vi ali umas imagens do crame o crame é um desenho muito bem não foi uma inspiração mas uma pessoa teve vontade de querer fazer qualquer coisa portanto tens de sempre inspirar primeiro e isto é um tema interessante porque uma pessoa por si mesmo se não houvesse já outras pessoas outras artistas outros pensadores uma pessoa por si mesmo não se lembraria de fazer certas coisas o roberto crame como outros autores são autores que têm resultados super interessantes depende dos gostos obviamente mas se tu gostas de uma coisa super fixe tu também vais querer tentar fazer uma coisa super fixe portanto isso é que é a influência isso é que é o isso é que é o objetivo e portanto voltando à questão de Fernando Pessoa aconselho vivamente a que se debruçem um bocado sobre a obra do homem é demais é inspiracional e portanto esse é que é o objetivo tudo que é positivo é uma inspiração o Robert Crum o Art Spiegelman Chris Ware muitos autores este é um brasileiro é o Angeli sem palavras nisto aqui não é? no Brasil é as favelas há sempre coisas interessantes vou ver se encontrei aqui alguns exemplos de coisas mais mais detalhadas do ponto de vista técnico nós tivéssemos conhecido várias vezes Harvey Picker Harvey Picker o filme a banda desenhada isto é engraçado porque este tipo o Harvey Picker era um tipo que conheceu o Crum quando eles eram novos e achava muito interessante o que ele fazia ele pensou eu até que estava a fazer banda desenhada mas não sei desenhar então ele fazia as histórias dele histórias curtas mas ele tinha portanto ele depois falava com outros desenhadores ilustradores portanto para ilustrar as banda desenhadas mas a banda desenhada não se pode então como é que ele fazia? não sabia desenhar então fazia os desenhos mais simples que podia fazer um homem era um círculo uns paus e fazia tudo assim o filme é interessante depois desenhadores é que isto mostra-se alguém que não tem capacidades técnicas nenhumas para fazer o que quer que seja mas tem vontade de o fazer tem ideias portanto consegue pelo menos e tem ideias lá está tem ideias histórias para contar e depois pede colaboração a desenhadores já morreu a Árvore Pica já morreu eu há quem escreve há quem escreveu sim há quem escreveu exatamente entregam o trabalho já depois o desenhador há várias maneiras de o Miguel neste caso ele escreveu eu não quis eu não quis eu não quis eu não quis fazer os bosses da bandazinhada toda primeiro porque primeiro não era tão interessante eu quero dizer trabalhar com o material a sério não é dá ideias interessantes e eu quis portanto a nível visual quis esperar para chegar à bandazinhada para depois eventualmente ver o que é que dava do ponto de vista visual quais são os resultados que podiam fazer portanto primeiro fiz um fiz um escrevi simplesmente a história toda que não era a história real era a pré-história vamos lá dizer e depois é que fui trabalhando de meia página a meia página é um bocado como aquela história dos relatores de cinema há uns que têm o storyboard todo feito há outros que não chegam lá e depois vêm no que é que dá e optei por essa não tinhas nada definido a prioridade a meia página era um problema para resolver e agora como é que eu vou contar esta situação tendo a cronologia e o argumento a linha do argumento mais ou menos e quando vocês começaram não havia nada definido se algum dia iam publicar conseguiam publicar não o objetivo era este não se pode não se pode não se pode não se pode ter objetivo eu vou seguindo não tinham não tinham uma coisa certa não, não de forma nenhuma portanto estavam completamente na aventura não é? sim fomos largados assim para a queda mas por isso é que por isso é que tinha que se tentar fazer alguma coisa a biografia era uma espécie de garantia que eventualmente se nos íamos dedicar a fazer um trabalho de sofrer na pessoa teria algum interesse sempre acho que qualquer pessoa fica curiosa eventualmente em saber qual é a vida de tal personagem ou tal personalidade histórica e portanto a biografia era uma garantia que nós íamos tentar fazer um trabalho que pelo menos teria a mais-valia de ser biográfico e portanto pelo menos desse ponto de vista interessar alguém mas foi absolutamente nada de pré-definido não uns anos depois é que surgiu o interesse da editora e aí o trabalho foi mais intenso esse interesse da editora surge porque a editora conhece o vosso trabalho no blog porque olha não sei se te lembras do Canoelas lembro do Canoelas e eu como falo da minha banazinhada sempre falei da banazinhada de toda a gente eventualmente o Canoelas foi uma das pessoas a quem falei nela ele conheceu o editor falou-lhe na banazinhada e foi assim que aconteceu eu cheguei a tentar no início enviar por correio há boé de anos chegámos a enviar por correio algumas páginas no início houve uma editora que me pareceu estar interessada mas acho que ela é a editora na Bertam mas acho que depois também despediram não submetemos portanto as primeiras páginas à apreciação não houve nenhum houve respostas negativas mas continuamos portanto a certa altura deixamos obviamente já não havia também muito mais possibilidades de submeter portanto por correio e de facto também as coisas não funcionam bem em si na realidade é mais por contato é mais por de facto relações cara à cara maior parte das vezes mas aqui esta história da publicação agora na parcial em pré também tem o que se liga porque entretanto há anos tinha estabelecido contato com outro investidor pessoal que é o Nipólito não um académico mas que também agora está ligada a essa editora e depois as coisas foram andando e as coisas um bocado por acaso o Jornalim Pizarro que é um investidor pessoano conheceu a bandazinhada pelo blog por causa de uma entrevista que esse Nipólito tinha feito comigo e publicou no blog ele depois entrou em contacto comigo de certa maneira ou melhor abriu uma porta para eu poder contactá-lo coisa que eu fiz depois ele publicou umas páginas numa revista que existe na internet e assim foi evoluindo sempre por terceiros acho que a intervenção de terceiros de outras pessoas o facto de ter sido bolseiros do Rui Tavares trouxe alguma visibilidade trouxe alguma visibilidade três dos gatos durante o Rui Tavares tinha essa promessa de entrar para ser este projeto de reter a parte do salário dele enquanto era o deputado e tentar apoiar uma série de projetos nós fomos um dos sete se não estou enganado selecionados recebendo na altura 500 euros por mês e vivíamos os dois com 500 euros por mês a trabalhar na banda de cimenta o três dos gatos durante acharam piada ao projeto dele e decidiram contribuir com a mesma quantidade de dinheiro que ele estava a investir permitiu para ir às sete pessoas a mês de três e nós pedimos mas o nosso era o único projeto artístico foi o valor que o Miguel pediu porque na bolsa tu tinhas com 10 euros o valor que querias não é e o Miguel achou por bem que deveria pedir o salário mínimo quase e foi isso também não ia pedir 3 mil euros ou 2 mil certamente também não teria subido a bolsa porque ele ia apoiar vários projetos e houve outros projetos de banda desenhada a serem submetidos ou uma seleção levamos pedir 500 e vê-se o que é que dá e foi bom por acaso porque isso permitiu acabar a banda desenhada nós chegámos a trabalhar 14 horas 15 com uma hora de almoço para aí de intervalo no computador e depois partilhavam nas redes sociais esse entusiasmo todo e esse cansaço também eu partilhava na minha página depois criei uma página só para a banda desenhada isso já depois da banda desenhada estar concluída e nós ter passar mais ou menos dois anos sem conseguirmos contato nenhum com editores já em desespero criei uma página para continuar a divulgar o trabalho e isso também ajudou porque sim, sim não ficas tu para já sim há mais pessoas a conhecer eu tenho incentivo porque uma pessoa pode ter motivação por si mesmo mas pode não ser suficiente e há mais pessoas a conhecer e houve pessoas a sofrer também ah, eles nunca mais conseguem pronto não somos só nós sozinhos a sofrer já há mais pessoas a sofrer eu me sou a sentes menos sol finalmente encontrei aquilo que eu ia mostrar isto é só um exemplo do processo portanto da criação as cores como é que eram havia cores que eu pintava tipo planos cinzentos que é para depois para os balões nesse caso há uma coisa que é notória que é há manchas grandes de texto mas que no entanto tem que se confinar a um espaço que é relativamente limitado a complexidade o que é que manda aqui manda manda tudo primeiro é falar sobre o Fernando e falar da obra dele sem pôr certos não teria grande interesse o que se passa em que a brutal em determinado momento percebi que graficamente teria que ter muito mais texto comecei portanto a fazerem alguns momentos dessa desvantagem uma vantagem aqui neste caso só mesmo se quiserem que a gente volte aqui depois podemos porque este lado técnico é interessante mas em determinada altura achei piada portanto quando tinha que pôr muito texto às vezes pôr só páginas de texto quase e há outras em que facto não pus texto nenhum portanto por exemplo estas a minha questão tinha exatamente a ver com isso porque uma pessoa agora vê o livro no fim está todo certinho o texto está todo adaptadinho não sei o quê parece que o espaço foi mesmo a calhar para aquilo que se queria dizer quando na realidade mas isso tem a ver com a seleção tem a ver com a seleção dos certos tentar portanto selecionar aquilo que vai caber ali há partes em que não é lineário se for capaz de saltar por exemplo três ou quatro linhas para rematar não são sempre os textos completos não são adulterados mas às vezes sim mas ouviso e o photoshop o photoshop é que permitiu fazer caber por exemplo uma linha aqui por exemplo é um exemplo interessante temos aqui a vírgula excitados não coube portanto depois no photoshop vou ali selecionamos aquela linha puxamos para o lado e depois aí já se acerta tudo a desvantagem de fazer isto à mão portanto é que de facto dá este tipo de resultado a vantagem de utilizar o photoshop para outros programas é que permite portanto corrigir a última linha cujos superiores incógnitos desconhecem cujos superiores incógnitos conhecemos sim portanto foi escrito à mão mas isto é o caso clássico da fotografia retocada com muito photoshop muito retocada com o photoshop mas quer dizer eu já cometi o erro de base queria trabalhar à antiga e depois compensei esse erro de base trabalhar à antiga no entanto é isso que eu queria fazer porque queria fazê-lo à antiga entre aspas mas compensei esse erro de base com as vantagens da etnologia do photoshop fomos descobrindo isso e fomos fazendo isso dessa maneira há outras abordagens aliás cá em Portugal a bandeja das antigas é o texto o desenho e o texto é escrito à máquina é colado por cima e não acasala bem o lado mecânico exatamente como estavas a falar da capa da bande desenhada que é mecânica vamos lá dizer com o conteúdo que é manual que é mais vamos lá dizer orgânico talvez mais harmonioso e cá em Portugal durante muito tempo a bande desenhada era o desenho e o texto escrito à máquina que não acasala nada noutros países um bocado mais evoluído porque havia mais produção chegaram rapidamente à conclusão que o melhor era desenhar à mão e escrever à mão e em maiúsculas porque é mais fácil de ler portanto houve essa preocupação mas de facto para mim a bande desenhada é escrita à mão hoje em dia o que se vê muito é aquele tipo lettering o cómics o cómics ou não sei o quê isso é baseado na escrita à mão que se faz na bande desenhada portanto é isso que eu estava a dizer nós somos mesmo tipo quase analfabetos em termos de de informática mas lá está o que eu estava a dizer se me deem a mim um programa para explorar e se eu não tiver objetivo se eu não souber o que quiser fazer com aquilo também não me vou interessar muito por aquilo se eu tiver um objetivo portanto eu acho para contextualizar agora num ambiente da escola talvez vamos lá dizer o ideal é portanto poder dar meias às pessoas de facto mas se as pessoas não quiserem fazer nada não adianta nada portanto convinha realmente que cada um fizesse um pequeno exercício de reflexão e dissesse o que é que eu gostava de tentar fazer e portanto tentar até aproveito e aqui se calhar o mais difícil numa escola e noutros sítios no contexto profissional também é portanto não condicionar nenhuma parte nem a outra eu quero fazer isto ok então eu queria que tu aprendesse a fazer este tipo de coisas vamos nos encontrar a meio caminho para tentar portanto beneficiarmos todos daquilo que se está a tentar fazer que aí tu quer a juventude e etc e não sei o que mais se a juventude quer fazer uma coisa quer fazer uma coisa e se eu enquanto corpo docente ou técnico quiser só tiver determinadas coisas para lhe propor ou quiser obrigá-lo a fazer outra coisa ali não há comunicação portanto é uma experiência fracassada não é? é uma experiência fracassada com consequências mais graves para a juventude do que para os adultos mas lá está os adultos também enfim depende da idade e é isso nós tivemos a folhear um bocadinho as páginas e fomos-nos a perceber que há um curvo que o vai sempre acompanhando mas gostávamos de saber o significado disso o curvo já vem do Edgar além do povo é assim não é o símbolo da cidade de Lisboa mas podia ser porque aparece exatamente quando o Fernando Pessoa vai para Lisboa definitivamente e nunca mais lá sai o curvo tem a ver com um poema que ele estava muito o processo criativo é muito misterioso e às vezes tem a ver com um poema do Edgar Alme Poco o Fernando Pessoa traduziu para português que chama que é o curvo que é nunca mais que é um poema acho que é um tipo portanto está ali distorçado porque a amada dele faleceu e portanto ele está sozinho em casa à noite as janelas de assalto estão abertas e entra um curvo que se torna uma presença muito incómoda e negra para o status emocional dessa pessoa e o curvo que não fala mas eu acho que aliás há curvos que falam mas o curvo tem um refrão que dizia nunca mais portanto o som que ele fez é nunca mais e o poema todo cada estrofa acaba com nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais e isso é interessante introduzir isso na banda desenhada por causa do gosto do Fernando Pessoa por esse poema e não só há uma tragédia há um lado trágico na vida do Fernando Pessoa que também é sempre uma impossibilidade porque ele de facto só conseguiu editar um livro mas também há coisas mais dramáticas ele perde o pai aos 5 anos há uma data de impossibilidades e o muro também o irmão morre pouco depois com uma negada há ali um fundo de tristeza se não atendem as fotografias do Fernando Pessoa se vocês virem quando ele era minuto tinha um ar muito tristonho coitado muito triste mas pronto mas tinha sentido humor não era só triste não é? a Irina quer saber o nome do do autor do poema Edgar Allan Poe Edgar Allan acho que há dois L's já tinha lido só aparece aí no quadrado vou mostrar vou mostrar vou mostrar aparece está desenhado e tudo aqui não é desenhado sim sim espere aí é este aqui por exemplo para fazer este retrato primeiro fiz uns anos a lápis noutras folhas e depois quando já tinha uma função que me cedo fiz aqui um exemplo uma certa sequência de desenho sim mas depois usei várias técnicas há umas por exemplo há fotografias mas eu depois também usava muito transparências eu usava muito transparências por exemplo há tantas repetições de figuras isto é básico eu pegava na minha folha onde eu já tinha o Fernando Messoa desenhado e eu queria desenhá-lo na mesma posição num outro quadradinho vou para a janela encosto a folha à janela ponho outra folha por cima já está usei este truco muitas vezes mas assim uma quantidade enorme de vezes é uma coisa impressionante porque a personagem repita-se muitas vezes isso permite manter proporções perde-se um lado naturalidade no desenho mas ganha-se por outro lado no resultado final mas quem puder trabalhar com mesa de luz é melhor é melhor estar à janela depois vai ficando assim um bocado não fica tão certinho não fertei cola não porque rasga o papel ficava ali com a mão e às tantas o Mac foi começando a ficar um bocado desfectuoso é verdade perdeu-se a naturalidade no desenho e começou a dar uns resultados só me fui apercebendo no final daí depois também a correção do Photoshop teve que ser redesenhado houve muitas correções depois feitas no final para ficar tudo ok para uma pessoa olhar para aquilo e dizer ah eu gosto pelo menos um bocadinho se não fica assim já sei o que é que eu queria quando uma pessoa faz uma coisa depois repara neles ainda bem que repara neles antes mas é bom também às vezes mostrar o seu trabalho a outras pessoas para ver as reações elas vão ter reações imprevistas que é interessante quando fiz a primeira versão aqui deste desenho aqui no portanto no quadradinho onde o Fernando a pessoa está este aqui o quarto quadradinho onde ele está a comer o papel eu queria mostrá-lo sujo da tinta então fiz uma grande mancha preta na cara e nas mãos e mostrei isso para uma amiga que era a marca e ela houve mas ele vai morrer em Envenado quer dizer havia ali tanto preto tanto preto e eu não tinha noção daquilo é sempre bom mostrar coisa aos outros aceitar críticas mesmo que estejam erradas vale a pena porque eventualmente às vezes estão certas e portanto faz-nos ver coisas que não vimos portanto este elétrico aqui não vou mentir usei a fotografia portanto tive que ampliá-la e com o sistema das transparências de dinheiro por cima o que não é fácil porque a fotografia está toda a preto e branco e se eu quero fazer um risco e se eu quero fazer um segundo risco ao lado portanto há aqui muito trabalho isto é quase copiar mas mesmo assim tem um grande trabalho de limpeza para dar uma imagem clara para depois poder ser colorida pela Catarina mas tenho outros exemplos aqui é o carro não é este o carro foi mais ou menos nada disto é de cabeça é possível fazer estas coisas de cabeça aquela imagem do do elevador vocês fotografaram foram lá tirar isto encontrou na internet eu estava a passar pela internet dedicar-as com esta fotografia e fiquei esta fotografia tem uma perspectiva demais isto é um bocado tudo é como eu disse é preciso saber pedir emprestado e me roubar é que não mas há aqui por exemplo uma foi uma loucura que eu fiz é o seguinte a biblioteca nacional o edifício biblioteca nacional eu não sabia onde é que era fui descobrir depois que é o edifício das balas artes em Lisboa eu quando desenhei este edifício não fazia ideia que estava a desenhar as balas artes depois é que fiquei assim mas espera aí isto afinal é conhecido a fotografia que eu utilizei era uma fotografia que mostrava a perspectiva diferente é como se fosse mais palmada é como se fosse uma perspectiva mais de fundo do corredor e como eu tinha um quadradinho assim horizontal eu aqui não fiz transparência estive a refazer o desenho todo com as perspectivas as linhas isto e aquilo em termos de resultado é o mesmo tipo de resultado é trabalhoso mas aqui dou-me gozo e fiz isto tudo baseado em fotografias que não serviam para aquilo que eu queria porque o original era mais estreito e fui eu que estive a distorcer as coisas e há aqui outro exemplo do Largo do Chafariz do Carmo este desenho aqui do Largo do Chafariz do Largo do Carmo isto tudo tinha para aí esta perspectiva não é resultante de uma só fotografia porque eu no lugar com as distâncias eu tirava uma fotografia e apanhava por exemplo metade só portanto tive que fazer uma, duas, três fotos depois visualmente na minha mesa tive que pô-las assim e ajeitá-las a perspectiva as linhas obviamente não coincidem nas perspectivas depois tive-se eu a tentar fazer a perspectiva como deve ser para dar esta imagem isto não resulta de uma só fotografia porque a máquina porque é o seguinte o Fernando Soa está ali sentado eu também estava ali a tirar a fotografia não há muito mais distância para recuar estás a perceber é como estás numa sala fechada queres tirar uma fotografia de longe uma coisa que está a um metro e meio da tua distância tu não podes deitar abaixo da parede para recuar para poder tirar a fotografia e foi isto que eu tive a fazer onde eu estava eu não tinha esta perspectiva toda portanto tive que compor várias fotografias para depois tentar são técnicas não são técnicas são técnicas que se descobrem porque uma pessoa quer fazer uma coisa portanto tem que descobrir como é que vai lá chegar então depois tem que criar a técnica ou ir pescar exemplos de outras pessoas não estás muito em lado nenhum para fazer uma coisa assim em vez de fazer uma pessoa puxa pela cabeça para tentar chegar ao objetivo está bom então vamos agradecer ok obrigada por terem vindo e terem partilhado este projeto connosco ok acho que ajudaram não vão ajudar estes alunos gostaram então tenho que bater palmas terem partilhadores e terem partilhados que a gente é da aguardia em torno